Beleza galera, vamos lá então, dessa vez eu vou matar só um animal, beleza, não vou matar os três porque é muito difícil, porque a vegetação é muito tensa, então o primeiro que apareceu é que vai morrer, beleza, então vamos lá, eu vou correr Olha viu, é muito fácil de um urso estar aqui atrás, que já me mata Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.